Música 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 Casa linda, estamos aqui na capital mais segura da América Latina, então bora dar um rolê. E aí Fifi, vamos dar um rolê? Um rolê uruguacho? É meus amigos, olha só onde nós chegamos, estamos em Montevideo no Uruguai, depois de uma jornada até aqui já. E estamos aqui na Plaza da Independência, onde tem esse monumento aqui. Música 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 E essa rua que nós estamos passando aqui é a da Cidade Velha, chamada Cidade Velha. Cara, é uma ruazinha muito charmosa, muito bonitinha, uma capital extremamente organizada. Música 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 Me julguem amigos, paguei 15 reais num café só para tomar um café de Starbucks. Pobre fogo, não é? Música 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 e aí é um bom é bom valeu r$ 15 a coisa boa não essas horas um balde desse tamanho que tem muito essas lambretinhas também que bonitinha ou e olha só teatro solis que linda e aqui está a casa mais incrível da américa do sul da magoinha da fifizinha olha está muito abafado aqui em montevidéu não tem vento na verdade é curioso porque lá entre os prédios está mais fresco do que essa área que deveria ser mais arejado aqui na praça olha aqui ó está bem aqui na frente da praça da independência curiosa é que lá tinha uma brisa gostosa assim um ventinho bom mas aqui não tem vento nem engraçado né espaço tão pequeno e olha só que legal gente encontramos aqui esse busão que faz uma linha da cidade que é 100% elétrico isso porque 100% aqui da energia do uruguai ela vende fontes renováveis e pelo que a gente também aqui agora no uruguai inclusive apostando muito em carros elétricos né tem tomadas para carregar e inclusive lá paloma também eles estavam para inaugurar uma fonte tão assim para carregar ele carros elétricos no meio da cidade então dá pra ver que é uma preocupação do país todo e olha amigos agora a gente veio para o lado norte da capital e já mudou completamente o cenário essa aqui eu acho que deve ser a cidade nova onde já tem bastante de praia de nossa esquerda uma via grande é uma legítima beira mar no brasil e à direita a praia de monte videl que tem uma praia muito bonita banhada pelo rio da prata até onde sabemos é uma uma praia uma praia de água doce é muito legal e aperta socada de gente olha só isso aí irmão nossa tá cheia mesmo mas também calor que fez hoje eu acho que nós vamos ali tomar um banhozinho eu tô precisando dar um mergulho nesse mar aí que tá um bapho aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí amigo eu tô que fazes amigo que fazes na frente de uma Kombi que legal esse lugarzinho aqui cheio de quadro de esporte olha só mudou completamente a cidade muito né mudou totalmente o visual tosse na cidade não é meus amigos estamos aqui na plaquinha de montevidéu efefe viajera esse momento foi registrado chegamos com essa Kombi na capital do uruguai aqui massa que sensacional é esse lugar cara a praia aqui é um negócio absurdo absurdo lindo lindo demais velho é verdade pensar ainda que é uma praia de água doce não é porque parece gente gigante parece que é o mar mas é o rio da prata na cara mas muito e agora eu vou dar um bico ali porque eu preciso tomar um banho em cima e dizer que me banhei no rio da prata e é surpreendente esse visual daqui essa vista mais linda porque parece que é o mar parece que aquele oceano mas na verdade é o rio da prata que nada mais é do que um estuário né estuário é aqui que se juntam as águas do rio paraná e do rio uruguai e aí antes de desaguarem no oceano esse rio da prata que nós estudei muito no ensino fundamental nas aulas de história e realmente estar aqui naquele lugar que antes eu só conhecia pelos livros é uma uma experiência uma sensação que não tem como explicar E essa é uma das águas de mar mais quentes que a gente já pegou até agora no Uruguai porque até agora tinha sido só água muito gelada e realmente isso aqui é o mar de água doce cara meu é muito diferente que bonito esse lugar que experiência legal vale muito a pena conhecer Montevideo olha surpresa positiva vocês sabem que eu sou bem sincero nas minhas opiniões né tem gente que concorda tem gente que discorda e o bonito da vida é isso né a gente pensar diferente e cara eu não sou grande fãs de cidades muito urbanas gigantescas grandes grandes conglomerados urbanos mas arrisco dizer que Montevideo entre as grandes cidades seria uma cidade que eu moraria pela qualidade de vida cara que isso aqui apresenta é uma tranquilidade realmente muito legal e claro que o Uruguai se torna caro para o brasileiro porque o mercado e a gasolina aqui tem preços elevados só que ao mesmo tempo os Uruguaios tem um salário mínimo que é quase o triplo do Brasil né tá cerca aí de 2.800 reais numa conversão então se o cara trabalhasse aqui ganhasse aqui talvez conseguisse sustentar o padrão de vida do custo de vida que aqui exige né porque realmente é cara um lugar surpreendente gostei bastante mesmo isso por uma capital é surpreendente surpreendente olha que legal isso aqui é para umedecer o ar aqui é tão seco e abafado que essa estação aqui joga água no ar para umedecer e ficar melhor de respirar tem um negócio também de botar bicicleta wi-fi público muito legal é meus amigos e o bom de você morar numa casa rodante que é o seguinte nós vamos hoje dormir aqui e o bar é ali e hoje é dia de bar hoje é dia de cortar os caneco e não precisar dirigir para ir para casa porque a gente já está em casa é o nosso dia de luxo né e olha que lugar sensacional essa indicação de um seguidor para a gente vir nesse bar olha só muito bonito hein muito bonito o bar deixar as calças... lindo tem cara de cara olha os preços aqui são bem bons na verdade olha os barrils de chope está cerca de sei lá isso deve dar uns 30 reais mais ou menos olha o preço do brasil os drinks aqui também tipo estão caros mas estão no preço do brasil para um ambiente como esse aqui então está no preço e que comida típica o quê? e que comida típica o quê? a gente só tomou foi brejo e comeu batata a gente entortou os caneco hoje a gente tomou drink de pepino que até agora eu não sei ainda se eu gostei ou se eu rodeei lá dentro não dá pra falar porque tem música daí dá problema nos direitos autorais aqui do youtube a gente tomou 4 drinks e a gente já está com a Lá de Bagdad ah eu estou bem doida já o bom de morar numa Kombi é que a minha casa está estacionada na frente do bar então a gente nem vai sair daqui a gente só vai entrar e vai dormir e vamos dormir aqui na frente do bar mesmo e cara aqui essa rua olha só está tão tranquilinha tão de boa que a gente vai dormir aqui mesmo aqui tem uma residência ali tem um pet shop inclusive dá pra comprar o ração da Fiona aqui a ração e um colírio que tem que comprar a Fiona está na frente do estabelecimento e por hoje meus amigos vamos nos despedindo de mais um vídeo não esquece de deixar o like nesse vídeo compartilhar com os amigos e até a próxima tchau tchau